Olá nesse vídeo tutorial nós vamos tratar da avaliação de tarefa então nós vamos acessar aqui uma tarefa que já tem envios e avaliações e verificamos que nos aparece um sumário de avaliação aqui dizendo quantos participantes quantos enviados e quantos ainda faltam avaliação porque você não necessariamente precisa fazer todas as avaliações ao mesmo tempo você pode começar parar e retomar de onde você parou são duas opções aqui ver todos os envios e nota ver todos os envios você vai ter uma visão geral e você pode também emitir um feedback rápido aqui lançando a nota aqui diretamente e colocando um breve comentário ao final você vai salvar e escolher se você vai notificar os estudantes ou não porém se é uma atividade que você precisa analisar um arquivo do aluno fazer o download ou fazer anotações em PDF você pode clicar aqui em nota vou escolher esse exemplo aqui do José Rubi que tem um arquivo em PDF que eu posso fazer o download ou eu posso fazer as anotações aqui notem que aqui em cima tem várias possibilidades de de recursos aqui para para fazer marcações nesse arquivo eu posso também aqui rolar a página então já deixei uns aqui para você ver esse essa funcionalidade aqui é o do carimbinho que você pode escolher pode criar um código com aluno por parágrafo por exemplo então quando você usa o verdinho é porque tá tudo ok né ou uma carinha feliz ou então essa aqui que não tá muito legal essa aqui que tem que reformular um exemplo né o professor pode deixar claro esses códigos para o aluno aqui pode destacar que é o destaque que eu fiz aqui as notinhas ó por exemplo colocar uma notinha aqui eu posso colocar para o aluno tudo isso pode ser feito e aí eu coloquei errado como é que eu vou fazer selecionar né e deletar ó seleciona aqui na setinha e depois você vai aparecer um quando você seleciona aparece uma lixeirinha ó para você deletar então essas são as opções de anotações mas digamos que não tem sentido para você essa funcionalidade da anotação em pdf que nessa versão aqui ela está habilitada automaticamente para uso dos professores né de de redação professores que trabalham com revisão de texto em geral mas você não precisa você não quer você prefere fazer o download é uma tabela que o aluno postou e que você prefere olhar fora do ambiente ou então nem tem nenhum arquivo foi um texto online o que que você pode fazer mexer aqui ó no layout do feedback você pode esconder esse esse essa opção né e vir aqui trabalhar normalmente com o comentário de feedback tá a nota que já já foi emitido aqui para esse aluno e fazer o comentário ou então com um arquivo se você preferir fazer o download do arquivo do aluno e depois devolver para ele com os comentários essa é uma opção também né alguns professores preferem o feedback de anotações em pdf outros preferem fazer o download e e fazer os comentários fora do av e depois devolver esse arquivo para o aluno aí vai dar preferência de cada um e se for um texto online não vai ter arquivo nenhum mas você vai ter as mesmas opções aqui de feedback também então sempre lembrando de salvar e marcar se você quer notificar o aluno que ele recebeu o feedback para salvar todas essas alterações de nota e de feedback que são muito importantes para o aluno então é isso e até a próxima